Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Desenhos com péssimas animações. Lá do canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de desenho pra vocês verem minhas reações. Vamos ver esse vídeo aí, né? Quais são os desenhos que tem essas animações merdas e... Bom, é isso. Eu não tenho mais o que falar. Só vamos ver. Vamos ver com o Negão, beleza? Com certeza. Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos às... Ai, que delícia! Treites, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Sabemos que fazer animação não é um processo simples. Pra falar a verdade, é difícil pra Dedéu. Pra você ter uma ideia, fazer animação de um minuto pode demorar um mês. Porra! Nossa! Tudo isso! Então, por isso, temos que dar valor àqueles que fazem belíssimas animações. Verdadeiras obras de arte. Ah, estupendo! Por outro lado, animações feitas na privada merecem ser esquecidas, odiadas e zoadas por canais de tutubers que falam de animações que nem o meu. Na verdade, suas coisas nem deveriam ser chamadas de animações, porque elas são uma ofensa pras animações de verdade. Enfim, no vídeo de hoje vamos falar de desenhos com animações horrorosas. Ah, é? Mais horrorosas que picles e amendoim. Não é possível! Só um aviso, esse vídeo não vai ser filmes, só séries com episódios. Mas, se vocês ajudarem esse vídeo a ter umas views legais, vai ter um vídeo sim sobre filmes com péssimas animações, logo em logo em. Beleia? Então deixa o like, maroto aí, cara. Falando com você, pessoa que vem aqui e assiste o vídeo, não deixa like, não comenta. Só consome o vídeo. É, aposto que você faz isso com todos os vídeos que você assiste, né? Cara, você não tem vergonha de não dar like num vídeo gostoso desse? É verdade. Deixa o likezinho aí, valeu? Redes sociais estão todos no comentário fixado e... Bora! Bora! Primeira animação da lista é The Adventures of Party The Polycan. Lançada em 1950, e essa foi uma das primeiras animações feitas para a TV. Sendo que essa animação é específica, exibida só em uma TV local. Lembrando que a maioria das animações na época eram lançadas exclusivamente para os cinemas. E eu sei que com certeza vai aparecer alguém aí nos comentários falando. Mas essa animação é antiga, você tá sendo injusta ao citá-la? Mas vai por mim, cara. Essa animação é terrível com motivos que não podem ser desculpados pela velhice. Parece que lançaram esse desenho de forma inacabada. Ela é incolor, não tem cenário, a animação é simples e repetitiva, a dublagem é podre, e o roteiro é tão bom quanto o roteiro feito por uma criança de 5 anos. Essa animação é tão fracassada que, segundo a Wikipedia, durou só um mês no ar, e só tem 6 episódios de 5 minutos. Eu acho que o cara que criou esse bagulho aqui, um tal de Sam Singer, não deve se orgulhar muito dessa obra-prima. Mas eu não vou ser completamente injusto aqui com ele, pois eu acredito que ele teve muito pouco orçamento para produzir isso. Mas eu também não vou passar pano, cara. Isso aqui é um lixo completo. Praticamente uma cópia de Looney Tunes, só que mal feita. Mas caso você seja meio masoquista e queira derreter seus olhos, todos os seus curtas estão disponíveis no YouTube. No inglês, é claro. Que merda, hein? Segunda animação da lista é Tchow Wows' Maus, ou Rato Esponja em português. Lançada em 2005, essa é uma daquelas séries do Adult Swim. E todo mundo sabe que a maioria das animações do Adult Swim não são muito boas. Isso não é necessariamente algo ruim, já que Aquatim, por exemplo, mesmo tendo uma animação simples, consegue ser uma série muito pica. Cala a boca, fila da p***! São 3 horas da manhã pra se dormir, pô! No caso do Adult Swim, não, a maioria é tudo merda mesmo. Tirando raras exceções como eu já citei aqui. Mas essa não é uma delas. A história é de ir em torno de um rato chamado Fits. Um rato raporto da revista regressa de mistérios e segredos que fazem trabalhos estranhos para poder ser embriagar mais ainda. Parece idiota. E de fato é. O tubarão que tá entrevistando ele, é? O passado aí do tubarão. Não ganho o suficiente. Essa série é muito estranha, cara. E você assistindo ela por alguns segundos, provavelmente vai achar que a equipe de animadores dela é composta por crianças de 5 anos. Sério, isso é um monte de rabisco. Eu mesmo, se eu quisesse, eu poderia criar uma animação muito melhor que essa, cara. Eu mesmo, sozinho aqui na minha casa. Não precisaria de um estúdio grande de animação. Curiosamente, um dos animadores dela é o mesmo de Aquatim. E provavelmente essa série só foi aprovada por ser muito barata. Enfim, a série contém 3 temporadas, totalizando 31 episódios. Outra, 31 episódios. Próxima animação cagada da lista é a Lil Bush. Lançada em 2007 pelo Comet Central, e essa é uma série que faz uma sátira política. E não, não, esse carinha aqui não é o Donald Trump. E sim George W. Bush. Que presidenciou os Estados Unidos entre 2001 a 2009. E o desenho, como eu disse, faz uma sátira com os membros do governo dele quando eram crianças. Mas o anticorpo confundi ele com o Trump, já que os designs dos personagens são tão feios quanto a animação em si, que tem uma movimentação podre. Enfim, aparentemente essa série com duas temporadas com 17 episódios só foi feita para tirar sarro do governo de Bush. O que pra mim não é um problema. O problema mesmo é que isso torna a série datada. Mas, whatever. Vamos pro próximo. Quarta animação da lista é The Nutshock. Lançada em 2007, a trama gira em torno de dois primos distantes. Phil, que mora em São Francisco, e Jack, que mora em Filipinas, que são obrigados a viver juntos com seu tio, Tito Dick. E sim, esse é o nome dele. E cara, eu vou te falar um negócio. Que merda horrorosa da porra! Aqui não é só animação em flash que é totalmente dura e cagada. Olha só o formato desses prédios, mano. Parece que ocorreu um que é moto aí. Mas, por incrível que pareça, a animação é a melhor coisa dessa série. Já que a dublagem é horrorosa, os personagens são nojentos e irritantes. Sem falar que a série tenta fazer uso excessivo de piadas com sexo e drogas e com todas as etnias e raças existentes no planeta Terra. Talvez até fora dele. O que chega a ser tão forçado que só um idiota acharia a graça. Mais to meeting you. This is how we do it in the States, homeboy. Mano, que coisa ridícula. E se liga, a série só durou 4 anos, mas só tem 16 episódios, divididos em duas temporadas. É. Com certeza essa animação é uma vergonha pro seu país de origem. No caso, a Filipinas. Quinta animação da lista é Angela Anaconda. É, por mais bizarro que isso soe. Esse é o nome da série. E por incrível que pareça uma animação infantil. Naçada em 1999, a série conta as aventuras de uma menina de 8 anos. Mas por que Angela Anaconda? Será que é a mulher de tromba? Do ano chamada Angela, que vive na cidade fictícia de Tupperware Springs. Junto com seus três melhores amigos e... E é isso. É um desenho bem de estar qualquer. O diferencial é que a animação é assustadora. A série usa o estilo de animação recortada, na qual os personagens foram recortados de fotografias em preto e branco. Meu Deus. E sério, eu acho que até pra época essa porra dava pesadelos em crianças. Mas, por incrível que pareça, fez um certo sucesso, chegando a ter 65 episódios, divididos em três temporadas. Mas não deixa de ser uma animação muito feia. Principalmente pros dias de hoje. E agora, como sempre, na história de hoje, eu, Angela, serei a super sátil. Meu Deus, os caras tão pôs, dá muito medo. Sexta animação da lista é The Problem Solve. Eu sabe, em 2011, a série tinha em torno de um grupo de amigos chamado Alfa, Roba e Horace. E como diz o próprio nome, resolvem problemas. Mas o único problema que não foi resolvido é como conseguiram criar essa porcaria! Mas vocês não devem estar surpresos com isso, já que eu citei ela no vídeo de desenhos ruins que fracassaram. A animação é horrível, os personagens são horríveis, horrorosos, estranhos, feios. Mas tão feios que às vezes chegam a ser assustadores. E como eu disse naquele mesmo vídeo, o desenho estava previsto pra ir por Edut Swing. Maia foi rejeitada e acabou indo pro Cartoon Network. Onde foi um completo, imenso fracasso total! Teram apenas 26 episódios divididos em duas temporadas. Sendo que a última temporada nem foi exibida no Cartoon. E na Netflix... E não é pra menos, né? Eles acharam mesmo que as crianças iam engolir uma cópia fajuta do episódio de Porygon. Eu acho que o criador não estava se importando muito com as crianças epiléticas parando no hospital por causa dessa bizarrice queimadora de olhos. Última animação da lista é Legends of Chamberlain Higues. Lançado em 2017, essa é mais uma daquelas séries adultas feitas de qualquer jeito. O Renan me admira ter sido cancelada de forma relâmpago. Ela segue a vida de três jovens jogadores de basquete. Grover e Jamal, junto com seu amigo Milk. Que curiosamente é branco e tem o nome de Leite. Leite! Que estão convencidos que estão destinados a ser... Superstars! A verdade é que todas as evidências mostrarem ao contrário. Enfim, essa é uma daquelas séries em que tentam passar uma mensagem falando Olha como a sociedade é injusta! A animação é só um pouquinho melhor que a de Tchovos Mouses. Já que a animação é tão robótica que dá pra ver até os movimentos quadro por quadro. Mano, não é só movimentação da boca, cara. Parece até uma marionete. Enfim, o desenho só teve duas temporadas com 20 episódios. E... Caiu no esquecimento! E eu sei que você vai falar Cara, tá faltando muita animação! Bro! Tem uma parte 2! Fica relax! O próximo vídeo vai ser quase uma parte 2 desse vídeo. Então deixa o like aí, valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão! Valeu! É isso aí, gente! Esse daí foi o vídeo do canal do Vício da Era de Beleza! Bom, eu não conheço nenhuma dessas animações. E graças a Deus por isso. Bom, só falo isso, né? Mano, é muita bizarreza que tem, é muita animação merda porca e preguiçosa que foi feita e, bom, eu acho que realmente tem bastante ainda que ele esqueceu de botar, mas tudo bem. É normal, normal. Tranquilo, embora não venha nenhuma na minha mente nesse momento. Peraí, se eu ia criar alguma animação que venha na minha mente que é uma animação merda... Não, não lembrei de nenhum. Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. O link desse vídeo do Vício Nerd está na descrição para vocês lá deixar o like para o cara, beleza? É aquele negócio, por favor, acho que eu não precisava nem falar isso aqui, mas eu tenho que falar. Por favor, gente, vê o vídeo do cara primeiro, não só dele, mas de todos os outros canais que vocês me pedem para assistir, porque o que eu penso? Ah, o pessoal está pedindo para eu assistir aquele vídeo porque eles já viram aquele vídeo, então eles querem que eu assista aquele vídeo para ver qual é a minha reação desse vídeo. Isso faz sentido! É isso que eu acho, né? Enfim, então, por favor, façam isso com todos os vídeos, não só do Vício Nerd, tá bom? O link do vídeo, como eu falei, está na descrição, deixem nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês para vermos juntos e, é, bom, acabei de falar de vermos com vocês para vermos juntos e todo mundo tinha por que falar juntos, então, é, vocês entenderam já. Então é isso, gente, muito obrigado a todos, se cuidem e aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! Tchau!